Vamos falar agora que a gente vai falar de liderança. Antes de falar de liderança, é um detalhe muito importante que nós temos que destacar. É a diferença entre cheque e líder. Vou dar um exemplo, simples. O Roberto é cheque na empresa dele. E ele é líder aqui no Roper. Mas qual é a diferença? Lá, ele manda. Aqui, ele comanda. Por que o Marco manda? Porque o Roberto é que todos são líderes. Então, ninguém manda ninguém. Todos são líderes. Então, aqui é um comando. E não há um mando. Essa é a diferença entre vocês e cheque e que vocês se livre. O líder, ele comanda. O Roberto é formado de líderes, né? E todos aqui são líderes. Hoje, o líder do Susano Sul é companheiro Castro. Os demais companheiros são liderados. No ano passado, o líder aqui é do Zé de Bom. E o Castro era liderado. E assim foi passando. Todos os presidentes passaram. O Susano, lá no Badeu, está começando agora. Vai ser a mesma coisa. O Jérgio, que é o líder, ano que vem, ele vai ser liderado. Ele sai de lá e vai para cá. Mas ele continua sendo líder. Ele não perde a licença da liderança. Em Rotary, vamos destacar um pouco as funções que nós temos, que os companheiros fizerem dentro do Rotary Club. O primeiro deles, é evidente, é o presidente. O presidente tem o secretário, que usou a tributo para passar o seu recado. Nós temos o Teudo dele, que coordena as finanças. Nós temos o protocolo, que é muito importante. O que vai lá à tribuna, para fazer a abertura, como vai lá ao Daná. Além disso, nós temos cinco comissões. E chamamos de comissões permanentes. Por que permanentes? Todo o Rotary Club, no mundo inteiro, tem que ter essas cinco comissões. Porque elas estão lá no código normativo do Rotary. O Rotary, alguns companheiros não sabem. Porque há anos atrás, nós tínhamos, além do Estatuto do Regimento Interno, nós tínhamos que era chamado de Manual de Procedimentos. Aquele Manual de Procedimentos, ele é editado a cada três anos. Tempo que havia as deliberações com a centralização. A partir de 2001, o Rotary, em 2000, o Rotary contratou uma assessoria externa para fazer um estudo por que o Rotary não passava mundialmente do patamar de um milhão de associados. E aí, estudaram, fizeram vários estudos, fizeram algumas alterações. Essas comissões não haviam. Havia, antigamente, uma de habilita de serviço, que eram quatro habilita de serviço. Depois passou a ser a quinta, um pouco antes de alinhar as funções permanentes. E, a partir daí, eles começaram com o Plano Piloto, que era o PLT, que era Plano de Liderança de Distrito. Isso começou no ano 2000. Em 2005, começou o PLC, que era o Plano de Liderança de Clube, onde se empregava o quê? Que todo o clube devia fazer um planejamento estratégico de, no mínimo, três anos. porque é muito comum, termina o mandato, o outro assume e não sabe onde começar, onde parou, quem vai ser o próximo presidente. Quando você faz o planejamento estratégico, você já tem tudo escalonado. O presidente seguinte, que no nosso clube nós temos o planejamento estratégico, nós já sabemos que vai ser o Enema Suda que está aqui. E nós já sabemos quais são os candidatos próximos que serão, que já vão assumir depois o Enema Suda. Isso é planejamento. Quando você faz projeto, você faz planejamento com um projeto de curta duração e de nona duração. E quando não tem isso, o presidente acaba e esquece que ele está fazendo bem o outro com outras ideias e aí para, às vezes, alguma coisa importante. Por isso que é muito importante o planejamento estratégico. Pode mudar isso. Bom, vamos falar de presidente em primeiro lugar. Para falar de presidente, nós temos que falar das reuniões. E quais são as reuniões de volta? Eu ouvi falar que hoje, que hoje é uma reunião festiva. Mas a mim me parece uma reunião ordinária. Mas pode ser reuniária, pode ser festiva. Isso não tem. Porque nas reuniões ordinárias é que se costuma fazer palestras ou fóruns. Nas reuniões festivas, normalmente, normalmente, mas não obrigatóriamente, não há palestra. Às vezes, pode haver. Não é que não pode haver. Mas normalmente não há, porque elas podem acompanhar isso. só para jogar conversa fóruns, para a ideia e tal. E nas reuniões ordinárias, é preconizado que se faça, pelo menos, uma palestra por mês. Pelo menos. Tem clubes que fazem duas. Tem clubes que fazem três. Mas se você fizer a palestra todo mês, você deixa de fazer alguma atividade de companheirismo no clube. Então, o ideal é o que mede o índice. É duas palestras. Uma cada quinte dias. É o suficiente. Nós temos, além das ordinárias, as festivas, as reuniões de concílio diretor e as assembleias regais. São reuniões diferentes. Há clubes que fazem, está fazendo a reunião, ele faz a assembleia, ele faz a reunião do conselho e acaba fazendo uma ata só até nada. Não é assim. Para cada reunião tem que ser uma ata específica. Pode vir aqui. Agora, eu posso falar do risco de uma reunião ordinária. Nós temos aqui. Exatamente o que o companheiro Castro fez. Por que eu estou falando isso aqui? Ah, mas isso aí. Você está falando, nós estamos cansados de saber. Vocês podem estar cansados de saber. Mas pode ter que alguém que ainda não saiba. Nós temos grupos de informação. Nós temos o satélite, que é o que está sendo formado agora. E os companheiros do satélite estão aqui. O Suzano Sul tem companheiros novos, que são o recém-ingresso no Rotary. Então, é importante saber que, no mundo todo, o Rotary recomenda esse modelo de reunião ordinária. Não é obrigado você fazer exatamente isso. Mas, pelo menos, uma parte disso você precisa fazer. Hoje, nós já fizemos aqui, ó, abertura. Saudação para a família nacional. Exatamente. E tem mais bandeiras na panela. Muitas vezes falam, vamos soltar a bandeira só. Não. A bandeira nacional e as demais. Por que as bandeiras estão lá? Não tem sentido, se tem cinco, seis, sete, oito bandeiras, você saudar uma bandeira só. Está certo? Porque ela é a maior de todos, por isso que ela fica sempre no centro. Mas, tem que saudar as demais bandeiras também. Segundo, expediente do protocolo. Foi feito hoje. Expediente da sujeitaria. Foi feito hoje. Expediente de informação votária. Pode ser suprimido quando você tem palestra. Foi feito hoje. Era para ser feito, não foi feito. Mas, o presidente avisou que ia suprimir a informação votária. Expediente de comunicações. É normal fazer. Mas, se não tem comunicação, hoje é dele. A Lúcia foi lá e veio para a comunicação. Então, programa, período de programa, o que nós estamos fazendo agora. É a palestra. Aí vem o período de companheirismo. Onde, normalmente, nem todos os clubes fazem isso. Mas, é um período. Onde é o companheiro que faz o respeito, vai lá, anuncia os aniversários do mês, fala de alguma coisa interessante, de companheirismo. Às vezes, ele está fazendo uma excursão no teatro, por exemplo. E está indo, levando o pessoal para a cara, e está no sítio dele, para o outro lado. Tudo isso é companheirismo. Aí tem que pedir outra presidência. É o único caso, é o presidente, comandar, passar os recados, que ele tem que dar. E agradecer os visitantes. É muito importante agradecer os visitantes. E não só os visitantes, mas todos os companheiros estão aqui. e saudar o pavilhão acionado, de mais uma vez. Eu coloquei em mim o grupo, lá, modelo recomendável. Porque há clubes que não fazem isso. Ou fazem uma parte só. Há clubes que não fazem essa mesa presidencial, tem aquelas mesas pedondas. E ali fica, num lugar de visitar, e com o presidente secretário, e mais uma pessoa. E pode ser o orador da frente, só. e comandar o reunião. Normal. Não tem problema. Pode ver. Agora vamos falar das funções do presidente. Aquilo era o modelo que estava com o governo de reunião. Função do presidente. O presidente está totaliamente. Ele representa o clube, ativa e passivamente. Então, se tiver qualquer problema aqui com o clube, se alguém entrar no processo com o clube, ele vai responder o presidente. Ele responde. Então, ele é o responsável, é o chefe do CPF. Ele está lá na Receita Federal. Ele é o responsável por tudo. É o presidente. Aquilo e passivamente é ele. Agora, ele tem a obrigação, ou a atribuição, de presidir as reuniões. E um detalhe, que muitos, muito poucos fazem, antes das reuniões, é recomendado que o presidente se reúna com o seu secretário, com o seu protocolo. Pode até não ser uma reunião presencial. Vou chamar lá na casa dele, vou tomar uma matéria, vou levar lá no escritório. Mas hoje nós temos uma data. É a coisa mais fácil de você se comunicar. Para quando venha para a reunião, já tenha a reunião preparada. E não chegar e sentar, para o que nós temos hoje? Isso é a dita bíblia. Isso não pode acontecer normal. Se acontecer isso, é um caminho para acabar com o clube. Então, tem que ter atividade. O clube cresce quando ele tem atividade. O clube cresce quando ele tem companheirismo. Outra coisa que muito presidente não faz. Participar da conferência distrital. Essa obrigação está escrita lá, na sessão 10.30 do Código Normativo do Roteiro. Lá está escrito que é uma obrigação do presidente participar da conferência distrital. Outra coisa que muitos presidentes não fazem, quando está vencendo, está lá no mês de maio, abril-maio para vencer o mandato dele, é se reunir, entendeu? O presidente eleito, para começar a fazer a transição. Para saber como é que está se passando, como é que não está, a questão dos registros, a questão das finanças, tudo isso é importante e é a função do presidente. Além disso, também fazer uma com todo o conserno diretor, porque nós vamos ver mais na frente que o presidente eleito ele vai ter uma atividade já a partir lá do mês de março, mais ou menos, quando ele faz o texto. Nós vamos falar agora no próximo slide, pode mostrar, gente, no próximo slide. Presidente eleito. O que é texto? Qual a tradução de texto? Como é uma sigla de inglês, na verdade tem que ele de trás para frente. É um seminário de treinamento do governador, do presidente entrante. Então, os presidentes que vão tomar posse, obrigatoriamente, eles têm que passar a transição. Esse ano aconteceu um fato estranho, diferente. Alguns presidentes não participaram da transição. e a governadora ficou numa saída. Porque, a rigor, ela tinha que desautorizar aquele clube e continuar. Porque não tinha presidente. E o presidente não cabe. Lá na se o presidente não escolher o presidente até a data, aquele que está continuando o prazo, continuando o cargo, até escolher o outro. Então, está sendo realizado agora, se não me engano, no próximo sábado, o Pérez retardado. É o Pérez em sistema de, como se diz, basicamente fala de madureza, né, de intensivão. É um intensivão. Vai ser no sábado de manhã, tudo que foi discutido em dois dias lá, no hotel, vai ser discutido numa manhã de sábado para os presidentes que não participaram do Pérez. É o que? que não participaram. Então, o presidente eleita, ele se faz o Pérez e ele tem dinheiro livre com a comissão até 31 de março. Essa 31 de março é a recomendação lá do Podem do Normativo, do RI. Mas se puder fazer aqui, você pode fazer em abril e tal, não tem problema. Mas você tem que fazer essa reunião. E também organizar uma reunião conjunta com o que estava saindo. Aqui está a mesma coisa, uma reunião conjunta com o presidente que está deixando o cargo para o tribunal. Agora vamos lá outra coisa, outra coisa. Estão cansados de saber sobre a atividade na reunião. E por que que eu vou falar isso aí? Porque sempre há uma coisinha aí que as pessoas esquecem de fazer. Primeiro perfeito aqui já, abertura do Pavilhão Nacional de Mais Bandeiras. Alguns clubes, tem o costume que o nosso clube tem, nem todos os presidentes, o presidente Antirio ou Roberto tem, de fazer, transmitir um pensamento filosófico, uma invocação a dedos, alguma coisa antes de fazer a salvação para o Pavilhão Nacional. Hoje nós vimos o companheiro do presidente Castro pedir para fazer uma bateria de três colas. Isso não dá um quadro normativo. Mas, é uma faculdade. Alguns clubes têm costume, porque no mundo todo, cada região tem costume. E o nosso não vai proibir que desde que seja alguma coisa ofensiva, que não se massa. Então, é possível e pode que se faça isso também antes de realmente começar a reunião. Olá, eu sou o diretor do protocolo, foi feito isso, apresentação na mesa, foi feito, chamou o secretário para o expediente, foi feito, me disparei o secretário se é um companheiro escrito para comunicações. Aí que eu quero chegar. A tribuna para a vota internacional é um local de respeito, de muito respeito. por isso que ela tem lá, ali na tribuna, tem o emblema com toda a tribuna votada, tem aquele emblema da vota votada. Se não há a preta opção do presidente de fazer uma lista para esse expediente, pode ocorrer de alguém pedir a palavra e ir lá e falar uma tremenda besteira na tribuna. Isso já aconteceu, nos meus 48 anos de voto eu já vi isso mais de uma vez. Então é recomendável, de novo, recomendável que o secretário, presta bem a atenção ao secretário, o secretário, antes da reunião, pergunte se alguém tem interesse em usar a tribuna de fazer alguma comunicação. Se a pessoa tiver, ela vai falar eu tenho, o que que você vai falar? Hoje, você falou, você ia falar assim, eu vou falar sobre a campanha da meia lá do vota quente. Perfeito, tá, escrita. Ah, eu vou falar do jogo do Palmeiras de onde? Não pode. Não pode usar a tribuna para isso. Entendeu? Então, é recomendável que o secretário abra uma lista de inscrição para quem quiser usar a tribuna. Então, já tem que ficar isso como recomendação, o presidente tem que falar e deixar lá na frente, vai deixar lá, perto do soleiro, quando você vai se analisar de frequência, deixa a listinha lá. O uso da tribuna para comunicações. eu quero usar a tribuna para o Benão, quero falar sobre o PEDS, quero falar sobre o seminário que vai ter usado, eu quero falar sobre uma reunião que eu participei cheia de muito interessante. Aí sim, o presidente sabe que é assunto pertinente para poder usar a tribuna.